Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o Peixinha trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje agora eu estou trazendo uma nova addon de Ben 10 Simplesmente essa addon além desse addon mais leve de todas Isso posso te garantir e já vou explicar o porquê Essa addon simplesmente adiciona o Omnitrix clássico O Omnitrix do Ben 10 reboot O Omnitrix do Ben 10 daquele filme live action E também adiciona o Super Omnitrix e o Super Omnitrix que foi mostrado No crossover entre o Mutante Rex e o Ben 10 Supremacia Alienígena Então sim galera, são 5 Omnitrix diferenciados Alguns parecidos, sim Mas bem diferenciados com design único e propriamente muito bonitos Tá Peixinha, por que essa addon, você disse que é essa addon mais leve de Ben 10 e etc Galera, porque normalmente a addon do Ben 10 tem modelagem Essa tem zero modelagem, é só puramente textura Você vai ganhar os poderes e habilidade dos aliens do Ben 10 normalmente Só que a principal diferença é que é só textura Como essa textura é bem mais simples Então ela roda muito mais leve no seu celular, no seu PC e etc Então você não precisa ficar se preocupando Com certeza ela pega até mesmo na calculadora se deixar galera, de verdade Mas tá, vamos começar com o Omnitrix aqui Vamos ver o Omnitrix e reboot Esse é o Omnitrix do Ben 10 reboot Pode ver que o design é bem bonitinho e tal Bem legal também Não tem muitos aliens e tal Mas o design dele é bem legal Ele vai adicionar os chamas do reboot Que é um chamas um pouquinho mais laranjado e tudo mais Você vai ter aqui o estilo bola de fogo O chão de chamas E o poder voar Então sim, você vai ganhar os poderes do Ben 10 E o Botafogo Você vai ganhar os poderes do Ben 10 reboot Não é, não Chamas do Ben 10 reboot Tá Temos aqui também o do filme, né O Omnitrix do filme Temos aqui chamas Chamas um pouco mais apagadas Mesmo poder do outro chamas e tal Aí temos também aqui diamante Tem aqui espinhos de diamante Tem espada de diamante e tal E o escudinho pra você utilizar Bem legal também Aí temos aqui o besta Besta É legal Aumenta sua resistência Sua força Temos também o Massa Cinzenta Bem legal também E temos também, galera Por último O Ion Ion Galera, o Ion aqui Bem legal Ele vai ter poder Do Esse poder temporal aqui E poder também voar Design bem legal E bem bonito também O Ion E esse é o Omnitrix do filme Daquele filme live action Que teve do Ben 10, galera Mas tá Vamos pro clássico relógio aqui Do Ben Claramente o clássico é um dos melhores Que tem Deixa eu pegar aqui Ai meu Deus Aí ó, pronto Agora pegou Esse é o relógio clássico Tem um monte de alien, galera Ó, você vai ter o chamas Bem legal também Bem bonito, ó Ele é bem simplesão Mas é bem bonito Também vamos ter aqui Quatro braços, ó Quatro braços Vai te dar força Resistência e velocidade Bem legal também Também temos aqui O diamante Diamante Você pode ver que é tudo bem simples É puramente textura, galera Não tem nem modelagem direito Isso daqui Então é um addon bem leve Por somente usar textura Aqui Isso é bem legal também, galera Temos um insectoid Bem bonito A asinha dele grudada Bem legal também Aí você vai ter o guspico E tem também o poder voar Com insectoid, né? Ele vai voar tipo um Superman Da vida, né? Tipo aquelas addons Que tem um Superman O aquático Aquático Poder respirar Debaixo d'água Força, resistência E tal Ultra T E aí você pode virar Eita meu Deus Modo armadura Ultra T Agora eu se transformei Então laser Bola de fogo Poder voar E etc Então você tem o modo Ultra T armadura E tem o laser aqui Do Ultra T Bem legal também Ultra T Gostei Tem até mais poderes Do que eu imaginava Massa cinzenta Tem muito o que falar É uma massa cinzenta Temos também aqui XRL8 Tem aqui, ó Você fecha a viseira E fica bem mais rápido, galera Lago até um PC Pra você ver o nível de rapidez Que eu fiquei Então bem legal mesmo O XRL8 Mas vamos aqui pro próximo, galera Além do XRL8 Temos também aqui A besta, né Que você vai ficar cego E vai ganhar os poderes da besta, né Bem legal também A besta Fantasmático Você pode usar o poder dele aqui Laser Ficar invisível E poder voar E poder, não sei Poder formar Fantasmabor Temos o bala de canhão Que você pode virar uma bolinha Você vira um cubo pequeno Mas legal É o bala de canhão Temos também, galera Além do bala de canhão Insectoide Você vai ter aqui O chicote de insecto Tem aqui o Aqui as bombas de De semente, né Bem legal também Tem também insectoide Deixa eu ver o que mais temos aqui Além do insectoide Igual na Ártica Igual na Ártica Usando os poderes de congelamento Da nossa querida Igual na Ártica Deixa eu ver aqui Temos também o Lobisbane Lobisbane Tem o rugido do Lobisbane, né E tal Deixa eu ver se é Lobisbane Ou é Team Wolfer Eu acho que se não me engano É Team Wolfer O nome dele Tá Temos aqui também o Guspidor, né Que vai ter o mesmo ataque Do insectoide, né O Guspidor também vai ter aqui E tal Tem um monte de alien, galera É muito alien mesmo, galera Tem aqui o Blutão Que ele vai ter aqui O ataque de Gosma E aqui o Guspir Na verdade vai ter o Puxar E o Guspir, né Que puxar Tipo Como se ele estivesse comendo Algum item Tem aqui o Ben Vitor Ben Vitor Que vai ter aqueles poderes elétricos Que vai fazer chover raios E o modo Gravidade Que você pode Meio que jogar Gravidade no seu inimigo Fazendo ele flutuar Basicamente, tá Vamos ver aqui Temos também O item Que é o Clones Que ele pode fazer vários clones Clones da Sombra Você pode ver que é o Clones da Sombra Porque só mostra a sombra mesmo, galera Só mostra a sombra deles Tá Temos aqui também Tem o Feedback Feedback Ele vai ter aqui Ataque de elétrico Raios Poder voar Então o Feedback Tem bastante poderes também O Feedback É bem legal também Temos também, galera Aqui o Mega Olhos Aí vai ter aqui O poder de gelo O poder de fogo O poder de laser De laser, né Que o Mega Olhos Ele tem uma variação bem boa De poderes diferenciados Tem o Gigante Gigante É basicamente Só o Play Ficou o Gigante Ainda continua Com a textura básica Aqui, galera Mas tem uma variação Bem legal De heróis diferentes Pra você utilizar Vários alienígenas do bem Aqui Pra você utilizar Vamos pra última fileira Aqui, galera Que é a última fileira Aqui, ó Tem o Cromático Os poderes aqui, ó Do Cromático E tudo mais Bem legal também Tem o Cromático Aqui E tal Não sei nem porque Ele tá fazendo No bem clássico Cromático Tem aqui O Enomoçalo Legal E tem aliens Do clássico Aqui Só que versão O Universo Deixa eu ver aqui É... Cromático Enomoçalo Fantasmático Versão 2.0, né Tem o mesmo poder Só tem esse poder aqui Que é o... Chamas Negra Chamas Negra Tipo uma materassa Da vida Bem legal também E tal Deixa eu ver o que mais Temos aqui Tem o Bluton 2.0, né O mesmo poder do Bluton Só muda um pouco O design, né Que o Bluton São duas raças Diferentes E tal Temos também aqui O... O Cipó Selvagem Evoluído, né Que é a evolução dele Que é mostrado no Universo Chamas e tal Bem legal Se eu não me engano Ele não mostra nenhum Supremo Mas ele mostra Os aliens clássicos Aqui tem o 4 Chamas de novo, né Chamas que quer aparecer Tem aqui, ó Quatro Braços Bem legal Tem o Quatro Braços E tal Tem aqui No Moçalo E tal Tem também aqui O Bala de Canhão Não tem muito o que falar Sobre isso Bala de Canhão Tem o Diamante E tal Deixa eu ver o que mais Temos aqui O Cromático Tem também O Cromático Também tem aqui O... Tem aqui O Estrela Polar Que ele vai ter aqui O poder de Magnésio De magnetizar as coisas E arranjar da Sônica E o poder de voar, né Que o Estrela Polar Ele pode voar Também vamos ter aqui Além do Estrela Polar O XRL8 Tem também aqui Se eu não me engano O Shock Squad Primeira vez que nós vejo O Shock Squad Aqui no... No Ben 10 Tem o Ultra T, né Ultra T clássico, né E tal Eu acho que Ultra T, right Friagem também Vai ter aqui Podendo ficar transparente Tendo o poder de fio e gelo E é esse daqui O relógio desse daqui Vai ter mais alien, galera Esse daqui vai ter Muito mais alien Porque aqui, ó Que nem tem o Normal Solo Mas também tem o Normal Solo Supremo Rajada de Explosão Então tem até o Normal Solo Supremo aqui Pra você utilizar Então sim Vão ter Supremos aqui Temos aqui O Fogo Vapo Fogo Vapo Supremo Tem aqui as Chamas Azul Tem aqui o Ataque de Chamas E tal Bem legal também E tal Temos também, galera O Friagem E temos aqui O Friagem Supremo Friagem Supremo Friagem Supremo Tendo o poder de fogo e gelo Pra você utilizar Bem legal também Tem o Macaco Aranha E o Macaco Aranha Supremo Bem legal também O Macaco Aranha Supremo Deixa eu ver Temos o Echo Echo Ele tem que ir a rajada de Echos E pode criar Clãs da Sombra E também tem o Echo Echo Supremo Echo Echo Supremo Bem legal também O Echo Echo Supremo Deixa eu ver aqui O Echo Echo Supremo Tem cromático aqui É uma variação boa Cromático O Atropode Nossa Inteligência Suprema Aqui Atropode Deixa eu ver Tem o Besta O Besta tem o Besta Supremo Aqui pra você utilizar E bem legal também Mas além do Besta Supremo Aqui galera Que nós temos Nós vamos ter vários aliens Aqui Tem aqui Esse daqui Que é o Nanomatch 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 Que é Acho que é o nome assim Nanomatch Temos também O Arraia Jato Bem legal O Arraia Jato Deixa eu ver O que temos aqui Temos o Alien X E tal O Alien X Roubadíssimo O Alien X Qualquer coisa Ia ser roubado Temos o Gosma Então tem uns aliens Diferentes aqui Gosma Deixa eu ver O que mais temos aqui O Besta Diamante Chamas Nanomatch Arraia Jato Deixa eu ver O que temos aqui Blutão Bala de Canão Estrela Pular Fantasmático Deixa eu ver aqui Aí vai ter vários aliens Aqui do bem Pra você utilizar Basicamente Essa é a aula galera Adicionando 5 ohms Diferenciado Totalmente leve Galera Toda em pixel Não tem OLED Nenhuma E muito leve Espero que vocês gostem Do vídeo Não esqueça De deixar o like